Só de documento Carrego um coração Que anda espiando Procurando uma canção Seja de lua De morena ou de amor Eu amo Falando mesmo francamente Eu já estou descrente Desse meu povo Que já não entende Que basta um pouco de carinho Um cavaquinho rouco Uma flautinha e um violão Pra um samba Que basta um pouco de carinho Um cavaquinho rouco Uma flautinha e um violão Pra um samba Que basta um pouco de carinho Um cavaquinho rouco Uma flautinha e um violão Pra um samba Que basta um pouco de carinho Um cavaquinho rouco Uma flautinha e um violão Pra um samba Pra um samba Um cavaquinho e um violão Um cavaquinho e um violão Pra um samba Um cavaquinho e um violão Um cavaquinho e um violão Pra um samba